Vem, salvei pelo seu braço, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Vem, salvei pelo seu braço, meu Deus, 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 Vem, salvei pelo seu braço, meu Deus, 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 Vem, salvei pelo seu braço, meu Deus, 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 Vem, salvei pelo seu braço, meu Deus, 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 meu Deus Eu sou meu Deus, sou meu Deus, só posso sentir, eu sou alguém assim, sozinho recebi, amém, meu nome me voltei, amém, sou meu Deus, só posso sentir. Eu sou meu Deus, 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 eu sou meu Amém. 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 Obrigada a nossa força central por esta mensagem cantada. Queremos reforçar ou anunciar que os membros da classe de Alberto Nero e Isabel Luta devem ficar no final deste grupo para breves acertos.